Olha que legal! Olha, gente! Esse aqui, ó! Da Galax Nestlé Olha! E aqui é a degustação Agora aqui a gente tem que ser chique E pegar um só Porque eu fui lá e enchi a bolsa de Chocofagem Aqui não pode Hum! Que bom! Esse aqui Esse aqui Eu tô experimentando todos, tá, gente? Hum! Voltei pra esse Com laranja é o meu preferido Olha esse, que legal Eu gosto do prato Eu gosto, né? Esse aqui, ó Hum! Não, esse não... O que que achou o Lila? A marca O Lila não tá gostando Não, é porque Na verdade eu peguei aquele ali E eu sou um pouco assim Como que você diz? É... Eu sou chata pra comer Quanto chocolate que eu gosto Eu não gosto de chocolate com mistura Com castanha Eu gosto com laranja Eu preferi Eu gosto ao leite Ou chocolate branco Resumindo, eu não gostei mais Olha esse Que bonito Esse que a Lila não gostou, gente Esse aqui Olha esse Olha esse Provoi? Vou experimentar Vou experimentar esse Galaxe da Nestlé Bom Agora Agora Esse aqui Vou experimentar Frigor Não sei como se chama, gente Tudo pra degustar Também já degustei É bom Esse aqui Aí aqui Degusta Tá bom Tem esse aqui Também Degusta Bom Esse aqui Esse aqui É esse aqui, ó Esse é o meu preferido Uma delícia Olha como é Tem um licor De que me dê Gente, eu tô enorme de gorda agora Depois eu experimento esse Esse daqui Que é o chocolate Só que esse é o chocolate amargo Eu acho que eu não gosto O maridinho que gosta Eu dou pra ele Esses aqui também Acho que são de chocolate amargo Porque é muito escuro Eu não vou experimentar não Que eu não gosto E tem esses aqui Olha que legal Viu? Tem a um Que é o branco É assim que terminou Nossa aventura aqui Na fábrica de chocolate Eu comendo muito chocolate E enorme de gorda Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de dar o joinha Pra me ajudar Era isso Até o próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado